O like não é bumbum, então pode dar a vontade, outra coisa família, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí, hein, ó, só os humildes vai deixar o likezão, opa! Salve família, quanto tempo né, fiquei alguns dias sem postar vídeo nessa merda de canal, por causa que eu estava focado no canal principal, então vou tentar trazer vídeos pelo menos uma vez no ano, se você é novo no canal inscreva-se, tamo junto e vamos para o vídeo. Tava pensando aqui, que merda é essa que todo mundo consegue mudar a cor e colocar a bandeira no perfil do Free Fire, então fui na internet pesquisar, acabei achando vídeos adultos então não recomendo para menores de 5 anos, achei isso nesse site aqui, vou deixar o link dele aí abaixo, vocês vão escolher a bandeira que quer colocar no seu perfil, eu sei que todo mundo vai escolher uma bandeira de gringo, então eu vou escolher também, vocês abrem o Free Fire de vocês, clicam no seu nome aqui em cima e vão nesse lápis, aí só você copiar a bandeira que vocês escolheram. Vocês fazem a mesma coisa com a cor, não vou explicar já cansei, acompanhe o vídeo. Caso vocês não queiram esses nomes, só substituir o nome, o código não mexam, se não vai dar merda. Então ele é? Sim.